O Brasil hoje possui quase 7 mil cooperativas com cerca de 9 milhões de associados e 300 mil empregados. Investir na capacitação desse setor é fundamental para aumentar a competitividade das cooperativas, além de melhorar a renda do produtor. Essa cooperativa agrícola em Brasília tem 255 cooperados. São produtores rurais que se unem para garantir melhor renda e facilitar a venda de produtos. Aqui, os alimentos são separados, selecionados, cortados, embalados, enviados em caminhões para os principais supermercados da região. Em forma de cooperativa, o que a gente consegue hoje é acessar as grandes redes de supermercados, que de forma individual, dificilmente um pequeno produtor teria como estar acessando esses supermercados. Com isso, ele consegue ter um preço mais justo pela sua produção, levando uma melhor renda para a sua família. Além de fornecer toda essa estrutura, a cooperativa também incentiva os cooperados, que são os produtores rurais, a participarem de palestras e cursos de formação. Mas para isso, a cooperativa depende de parcerias entre ela e empresas, e também do apoio de programas do governo. Entre os programas do governo para incentivar a capacitação dos produtores de cooperativas, está o Copergênero, Programa de Gênero e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, que tem o objetivo de proporcionar educação, formação e capacitação aos produtores rurais ligados às cooperativas. Fazendo capacitação dos dirigentes do sistema cooperativo, e principalmente na questão do corpo de associados, para que eles possam saber seus direitos, seus deveres e de como ele pode colaborar para um cooperativismo cada vez mais fortalecido.